De onde são esses nativos? De onde eles surgiram? Porque se tem uma coisa certa na ciência, principalmente na ciência biológica, é que nós temos uma origem comum, né, gente? Todos nós somos africanos, a humanidade surgiu na África. Bom, mas então, se a gente admitir que a humanidade surgiu na África e a América é separada por águas oceânicas do Velho Mundo, do Velho Continente, de onde saíram esses nativos? Então, se tiver... Isso foi um debate muito, muito longo. E aí tem um que está sendo mais aceito, né, que é do turco Alex Hardlook. Bom, ele criou a teoria, né, a teoria do povoamento, peraí, ó, povoamento das Américas, né? Bom, a ideia é o seguinte, se a gente prestar atenção no mapa, no mapa Mundo, você vai ver que o ponto mais próximo que você tem entre a América e o Velho Continente é entre a Sibéria, né, Sibéria, e o norte da América. Você tem ali o Estreito de Berne, que é composto de 200 quilômetros do Oceano Atlântico. Bom, e a teoria que o Alex Hardlook formulou é a seguinte, que na última Era do Gelo, quer dizer, as águas congelaram, e nesse processo de congelamento, na formação de gelo, a água se retrai, formando imensos blocos de gelo. O gelo se retraiu e o fundo do oceano ficou aparecendo. Quer dizer, abriu uma baita estrada, né, e onde supostamente houve uma grande migração, né, do povo do Velho Continente para as Américas, né, para as Américas. E aí, eles se distribuíram de diversas formas aqui na América, como eu disse lá no início da nossa aula, você tem os indígenas lá do norte da América, você tem os da América Central, que por conta de um grande intercâmbio cultural, né, troca de informações, eles desenvolveram impérios fabulosos, e nós temos os indígenas aqui do sul, né, principalmente aqui no Brasil, que se organizaram em torno de tribos, né, em florestas, com baixo contato, né, entre as etnias, e o baixo contato faz com que os povos continuem sem evoluir, né. Então, os portugueses encontraram indígenas aqui, vivendo ainda no Paleolítico, né, lá na Idade das Pedras ainda. Tá, então, essa tese, né, de que o povo descobriu o Brasil, né, ela é falha, né, gente, ele não descobriu. Eles, o termo mais usado, quer dizer, o termo mais correto, né, desculpa, é conquista e colonização, tá, gente? Porque quando eles chegaram aqui, tinha já os nativos que estavam aqui há muito tempo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti